Por que L2, L2? Porque no Fortnite tá com um bagulho lá do controle que tem a in-assist, né? Aí os caras usam o controle no computador e ficam spamando o L2 que é pra mirar e o controle assiste e fica travado, né? Aí você é tipo... Tem um cara voando de paraquedas, você senta a bala nele com ele segurando L2, clicando L2, 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 L2 Aí você tá com a mira travada no cara Não, e o que eu estranhei é que já vem com o texto prontinho, fraga Porque mandou aqui no chat, salve! Na hora eu já vi Na hora eu já vi, aí depois, tum! Aqui é textão É, aí depois já vem esse textão, sabe? Pelo amor de Deus É só um... É, mesmo... Menos mal, mas mesmo assim não ganhou não, nem vale Ô, Thiagão, tá dando retorno aí Ah, os caras tão... Ah, tá Deixa um pra eu matar, deixa um pra eu matar na faca Boa! Eu abro ali três, quatro neguinhas pra mim Eu falo, você tem quantos filhos? Falem? Falem? Você tem quantos filhos? Hã? 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 Filhos Nossa, tá dando muito retorno Putz, eu não tô vendo Você tem quantos filhos? Um Sabe, sabe? Sabe? Ah, então tá bom, então É, peraí, deixa eu fazer um negócio aqui Deixa eu achar um bem top Esse aqui, ó Alô Alô, caralho Oi, alô, quem tá falando? Ai, ai esse aqui Nossa, que saco, velho O pichão já tá grande, né, Bane? Tá, mano Solado Nossa, eu caí tudo no cara Trazei ele Opa, tamo aí Opa É nosso, boa Aí, aí Só aí os dois Direito, vai os dois direito e boa Ah, esse teu janelão Tô B, mano Ah, tô B Vamos trocar Eu vou, vou L, não foi Tem que confirmar alguma coisa aqui, gente? Não, já foi Não Tô A, mano Pode ir pro B, Falem É só um B agora? Não, você tá com I, ó Coletinhou, uma granada E, ó, como eu tenho que pegar antes do X1 Me dá pra ir naquela macha vagabunda Quero tru A, banguear Nada mesmo, tô mirando a Nossa Entrou Nossa Muito forte Brabo Tô indo no CT Caralho Boa, Thales É, é, é sanduíche Bombe Não, de 100 Eu tomei de 100 Mano Tava tão perto assim, cara Você matou na cagada Só de um, passa pra trás E a gente matava Caralho, vai tomar muito bom, velho Let's go, let's go Let's go Tudo meio, tudo meio, tudo meio Tudo meio, vai lá, ele Vai passar Subindo liga Janelão, janelão, janelão Janelão Ah, sério? Meu Deus Eu avisei trocentas mil vezes Django, voltou Django Voltou Django Cuidado liga, cara É um janelão e um Django Pega o janelão Bota a CT já Boa Boa Tem uma chama lá no Algum dessa, digo aqui, vai Nossa, eu dei 9x6 no cara Caralho, eu abri Scout meio Cinco negro Rushando Meu amigo Ah, boa É isso aí que o cara do pistol vê quando a gente faz Exatamente Quando faz o trem bala, né Vai ser armado deles Tão, tá bom Vocês botaram lá? Tão, tá bom 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 Não, ainda não, calma Vou entrar agora Ah, tem Tem aí Segura Peguei três, dois, dois, três Janelão, né, mano Tem janelão Nilba e caverna Acho que tinha um meio mesmo, mano Tenha, mano Não é possível, velho Não foi pra ver, cara Me, 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 me Caralho, meu vinho não é possível, mano Caralho, eu escutei um pato do seu lado Caralho, aí tá quebrando tudo Que isso? Era uma revolta aí na rua, uma rebelião Caralho Precisamos fazer eco? Discurso do Bolsonaro? Que que é, Gastão? Lá tem panela aí Tem barriga Tem barriga pra caralho Falasso, falasso, falasso Falasso, falasso Falasso, falasso, falasso Falasso, tamo o tiro Falasso, ainda Ai, liga, 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 liga O cara nem caiu de trás, velho O personagem ficou lentão, tudo nada Não fez a granada Deu motiro, né, não? Não, ué Vocês vão comprar? Pode, vai comprar Agachou lentão, levantou lentão Não tem nada Top sem colete, me dá x1, pelo amor deus Mano, puxei o scout, mas fica que puta Eu escutei também, ué O barulho tá chegando de verdade Vem que aí, eu vou ficar de cima aqui Nossa Ai, de novo, mano Ai, foi mal, velho Grava, grava pra lá Dá pezinho, dá pezinho Falasso, tô cravado Falasso, falasso Tomou tiro Curioso Olha a caverna, por favor Falasso, também tô tecado Falasso, dano a cara Comeu a cabecinha já Peguei um aí, passou mais um Dois palasso, caiu, tô indo CT Tô, tá dando back Tem que ir no jungle já, viu Pode estar em janelão Boa Mais um, tá no mesmo lugar Vou no bomb ainda, default Jungle, voltou Boa Liguei no meio do bombe Peguei liga Boa, boa Achei que você tinha matado da liga Peguei bombe Acabou o round Acabou, qual é, pan? Pô, sal Tá tonto pra caralho Beleza Ai, não botei dinheiro Opa Oi, eu dropo Deixa eu comprar um colete 1 aqui Eu dropo M4 Ah, peguei Vamos Meia deles, hein Errei É aqui, velho Dois Três Drowning Pong Essa é a bandinha Tem um tapete Tem um tapete Cuidado pro Vou smocar e tapetear Palácio Entrou não Tem Tem embaixo da liga Embaixo da liga Vai pular a cabecinha Pode ir lá Tem um tapete Voltando Tem um Tem um pro rato, viu Vou morotar o laranja Vou fazer ela Palácio vai entrar Tá na birola Tô cravado Não tô olhando mais palácio Tem um pro rato, mano Ele tá me preocupando Palácio ainda Peguei palácio Liga ainda Calmoscou Tem um dentro do janelão Foi eu Peguei janelão Tem liga ainda Peguei liga Peguei Moscou Tava cadeira Ele tinha ido pro L Acho que ele voltou lá pro bomba Viu ele ou não? Não Tem AK aqui, Thiago Pode ter voltado lá pro arma Deixa eu plantar qualquer coisa Esse quarto tá lindo, mano Puta merda Eu dropo uma Eu dropo uma Tiago, vamos fazer uma play, velho Que os caras podem entrar Vamos fazer você rushar lá O Yael é muito rato, velho É, vai precisar mesmo Espera, o molotov vai acabar Vou bagar 3, 2, 1 Ok Vira, vira Meia seu, Yael Tô gravado palácio Colocar o palácio, boa Mais um caverna Voltando teste Voltando teste Voltando teste Eles vão colocar palácio Rato, rato Peguei rato Tô gravado Tô gravado Tô gravado Eu tô pra lá Demorou Tô olhando rato Pega avançar na televisão aí Boa Falta um só Fala lá na porta aqui Demorou, demorou Tá lá na televisão Tá atrás da esquerda aí Tá avançando Ô galera Tem meio Tem meio Tô Tô cego pra caralho Bang disso Tem ele, tem ele Mano, larguei a janelão Muito nego Querem pular Tentando pular pro janelão Tá bom Thales Avança em Moscou Avança em Moscou Peguei Liga Boa Fallen Boa Thales Nice Boa galera Do nosso Dessa caca aqui Tô vendo que tá uma puta de uma barulheira aqui Eu tô vendo o Gaulês Tô cego Certo Eles vão bangar duas Thiago Não entra na primeira vez Morou 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 Tá jogando mira aí Matiz Tentando pular Mãe Tentando pular Morou Vou esmocar a caverna Nada caverna também Tentando pular Tô aberto aqui, ninguém nem... Opa! Tem um cabelo Mano, mas isso não é? Eu tô vendo lá pra cima, eu tô vendo lá pra cima Saiu isso Precisa chamar atenção aqui Pra ele entrar aí Palácio Entrou tudo lá mano, palácio Dentro do bom, caixa de fogo já, caixa de fogo Última caixa de fogo então Ah não Ah mano Tá pra onde? Vai mano, vai de novo velho Fire the hole Tô bangado mano Por isso que eu não matei ontem Eu pensei que o cara tinha morrido, o cara tava ao vivo Tem drop, alguém precisa? Eu não, foi de boa Vai ficar todo mundo rico né Vai ficar uma M4 do Fallen mano Vou dar um pick caverna Vou fazer uma granada pra trás aí hein Ganada aí Opa, tem caverna Colocou vai Vou buscar a comida Bang B, bang B, 2 Só porque não 3 Meio? B Não, tem B e D mais 4 Focaram pra lá, é É fake, é fake B Pode ter virado Acho que vai ser League hein mano Mais uma bang velho Tem meio Tem o cara ali velho? Aham Eles tão fazendo fake Eles não barricharam É B velho Cuidado o L lá falando Olha o L Aham 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 Que isso mano Tem tudo lá já Tem um mano Tem tudo lá já Tem um mano Caralho, os cara bangaram tudo na B Smogaram B Não pack Não pack Quer guardar velho? Estava esperando já velho Guarda, só guarda mano Vem janelão, filho da puta Parece Estava esperando já Insertou Defendido Força Encerrado Fdesde Encerrado Isso é engraçado O cara não dei errado. Eu venho a subir. Beleza, beleza. Ah, não consegui comprar o bagulho. Meia deles. Muita molotov. Cuidado L, galera. Cuidado Liga. Tem meio. Rato. Tem rato. Ah, passou a Liga. Tchau. 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 Ele é medrozão Achei que ele tava na esquerda Você morreu pra quem viado? Tô viado não, mas morri pro murbot Tô viado eu vou ruxar a caverna ai Foi mal falar no jogo, vou ruxar a caverna Bora, bora, bora Tô seco dos olhos Já ruxaram a caverna Tão telando véi Tão telando Tem palácio Tem medo Os cara se queimou Eu até olhei pra você também Ah, peguei só um Dois cavernas, boa Mais um caverna Onde foi isso Se entra ali dentro era GG No palácio? É Eu falei Eu peguei um colete Se eu entre e peguei aquela arma GG Bora galera Bora, bora Eles tão com duas Alps lá, não é? Acho que é mano Meio SG não vou trocar Vou smoke a palácio pra vocês Tem descendo meio Dois meio Dois meio Dois meio Dois meio Pra caralho Ninguém central aí Você da calça Tá colado na boca É, tá colado Ah, tem uma Tem um encolado em você Pulou janelão Subi janelão Dois Ah, mano Palácio Passa aí 3, 2, 1 Que Alps Tô esperando um L avançar Tem que ter Tem A, tem A Tem um tapete Peguei um L Botei do CT Caixa de fogo Tá Último A mano Caixa de fogo CT aí Aí Onde é que tá gente? Que eu não faço ideia Poar velho Poar, tá poar mano? Tá poar Ninguém tem raio dele mais não Cadê da A aí velho Fica tranquilo C4 tá aí? Já passa? Não vi C4 Não, acho que os caras largaram antes de entrar na... Acho que o C4 era ele Entra atrasado aqui Podeu Guarda a armazenagem Alpe a bluegerman Ah, é atrás Não vi essa bodega Me arruma um drop só Me dá essa fama aí Compre então pra você Ou dá pra alguém Essa perda ou você aí? Ah, eu quero ela Já, eu larguei a M4 Eu larguei a M4 Eu larguei uma Fica de arma Vamos pegar uma Esses rabis aí Rapaziada Ah, é pra você aí Tem? Tem rato Esse smoke desse cara ai é assentação não Olha onde que ela vai Tem rato Entra o palácio, entra o palácio Liga, liga, liga Liga Smocou a liga Passar ele Não, ele é nosso Ele e eu ta Desce rato Desce rato Desce rato Desce rato Boa Thiagão Boa Thales Caverna 2 Eu espero passagem Thales Tem um tetris já a emancipar Tem uma avançada Boa Boa caralho Olha a Bazinga Viciada ai mano Ah não Eu aceito mano Por favor Valeu Os caras só perderam Mas sem B agora Fez até agora Foi bem Vai sem B agora Vai ser B não É Bane É Bane É Bane Recuara Tem cavernas Tem um tetris Ah mano Os caras cavernas nada a ver velho Entrando, entrando cavernas, entrou Dois, dois cavernas Cai o palácio Ah olha isso Os caras tão tudo espalhado Estão deba de janelão ainda mano Caralho que cal é essa dos caras mano O palácio ligou um fogo assim Tá ligado? É, esse pessoal rushou velho Seu plan saiu? Apareceu ai louco de cachaça e tomou de avoca Ah, nice Ele está no mesmo lugar mano Ah Deus Oh Deus Ah meu c*** Vocês bugaram a escada velho No invés de alguma coisa Cariante Let's go Let's go No meio o rush veio daquele Tamborou Nunca perguntando Você é emocionadinho velho Vai dar cara Só corre Rato e... Tapete Aí depois meio, rato e tapete Liga Opa, tomou o HS Liga Nossa senhora Ele tá ai hein Olha o rush trollando Ah espalhou todo mundo Vem aqui e fale Vem aqui e fale Vem aqui e fale Aí você volta meio e faz a mimo Ah O janelão tava na esquerda Ah lá Lá tá aqui O janelão pegando informação E ó Ó tem um cara na L E tem um cara na... Na liga Um cara armado aqui Peguei o da liga Porra Esse de pra onde nem vai mano Tem um L Subliga Peguei um janelão Não tem um cara mais velho Não subliga Caixa de fogo Jungle Não subliga Ah que isso cara Aí todo mundo... Opa ali Ah Abraço Esse é o meu tiro Meu Galera Não 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 Peguei Pai o janelão Pai o janelão Ainda correu de mim velho Olha que doente Ele anda fofa não é? pega esse cara, vai puxar velho, não puxar olha meio aí, pelo menos dois tá o rato é um hs meu, mas é Glock de longe tem uma balada também, tem uma fadinha cara de bunda cara de bunda cara de bunda papo saudável cara de bunda eu assisti um cara de bunda eu sossego assim hein cara de bunda cara de bunda eu acho que não vai lançar não vai não mano é um padi hein tem um... tem um muito minhado velho tem, esse ai que o Dinho ta falando ta na merda ah tem um padiinho 23 de vida que eu fico 23 de vida que eu fico agora tá valendo agora tá valendo eu pensei que era tinha um pouco agora eu tô boa gente é vai avançar meio provavelmente L avançando mano L tomou peguei L cabecinha, cabecinha ta olhando liga agora eu não tenho um talvez é, é um continue smokado vambora vambora a entrada ali ó Ah, mano, jungle, velho. Peguei, jungle. Caverna. Caverna. Peguei. Planta, Fallen. Planta pra caverna. É, tá CT, CT, CT pro... Não, não, vedo. Do outro lado. Na outra caixa. Aqui, na outra caixa. Aí. Tá no mercado aqui pro jungle. Cuidado. TT é meu. Vai, jungle. Jungle, mano. Eu pego ele aqui. Desmocou, Yael. Vai tá pro C. Relaxa, relaxa. Passou, não. Pega isso, cara. Foi, Yael. Toa. Minha AK tá tendo que dar 6, 7 kills. Matei do Hélio. Não, errei mó sprayzão no da jungle. No que virou pra mim. Eu dei um tap nele. Mesma coisa, eu vou trabalhar isso. Não dou na cara. Pego de lado é furo. Vou colocar passagem mesmo. Acho que ter caído um pouquinho. Opa, calhado. Calhado. Tô mó caindo o pé. Boa. Pô, quem liga? É ele, quer dizer? Coloquei a janelão. Nossa, peguei a cabecinha. Vamos, liga. Vamos forçar a liga aí. Tem um jungle ainda. Oh, jungle não. Default. Default. Eu tô minhadão, velho. Peguei default. C4, gente. C4, C4. Vou pegar. Tem um L, hein? Vou baitar pro seu Thiagão. Peguei CT. O último é L, então. Crava ele, crava ele pra mim, Rui. Toma. Tem quatro bala nesse round. Tô precisando usar 65 pra matar um. Calma aí, tá boa a play. Calma aí. Quer drop pra alguém? Tô safe, mano. Nem sabe dar uma bala. Que boa. Até a play com o Yaw falou que eu fazia um. Ok, caia a bang no chão, Yaw. Não. Ai, não. Travado. Não apareceu, mano. Falou nada, mano. Travado. Peguei a cabecinha. Carvalho, cara. Vai virar o flashback. Travado de novo. Tem um L. Peguei a... O último Ct, mano. Tá mercado. Tô tudo, mano. Flashbang. E era pra ele ter morrido, não era não? Minha M4 Foguem na C4, né? Foguem na C4, né? Confere até TV aí Em cima ali da... Aleixo! Vou fazer uma compra aqui Esse cara correu muito, velho Você puxou a faca, eu fui Tá doido Se ele pegar alguém tá saindo aí Pegou, fala Ah, mano Nega tua, velho Diga em mim, dá o pico lá Errou, errou, deixa quieto Não era pra ser, errou Caralho Caralho Presca avançou Tem um liga Alp, caixa de fogo Caixa de fogo Caixa de fogo Cê mata eu Esse aqui não Liga Cabecinha Cabecinha São dois, são dois São dois CT de Alp CT de Alp Ai L L L L Os caras tão fazendo as brigadas a vez Tem dois L e um Eles tão fazendo qualquer coisa, Thales Tava um sanduíche, viado Fiz Alps Fiz Alps Vai abrir lá, não dá cara não Ele vai no chato Deixa eu ir, deixa eu ir, que eu vou Pode ir, vai em meio lá Vem um AK meio comigo Olha esse AK de rato aí, grande Flushback Pode ter avançado meio Tem um janelão Ó, o B tá avançando L também Tô olhando L Matei L Nossa senhora Thiago Beleza Tô olhando de anelão Passando rato aqui Caixa de fogo ainda Mano, como é que eles tem dinheiro pra Alp Caixa de fogo ainda Fica Alp Tira a visão dele Tira a visão dele Anelão Vamos pra B, mano? Pra VAD não Cuidado ligue aí 45 segundos Tira B galera Mas tá abrindo uma Bota aí, viu Thiago É? Dentro do Bomb galera Tem que estourar Forrest? Forrest Esquerda Mais esquerda Mais esquerda Não, não Esse moleque É esse moleque Boa pra caralho Esse aí Eu me chamo Aí trolei Tá certo Vai vai, vai Trabalhar Eu vou ficar na B Vou entrar D Deixa eles gastarem em tudo que tem Fecha de fogo de Fecha de fogo de Gravado em mim Puxou Puxou Meu palácio Sai daí, Fallen Foda, fodeu Vale a pena eu ir ou não? Não, guarda isso aí No outro você não vai ter dinheiro não Era eco Não tem Desce e fumei e foda Foda esse aí, Fallen Ah, entrou raro Legal Eu escondei aonde? Ah, sério que o cara me ouviu? Uhum É moleque que o cara me ouviu Que vagabundo Sai agora hein Vamos entrar B Vamos fazer a entrada B não? Estoura Estouradona Já sabe quem fica fora A gente não fica lá atrás do ponto Tá engolindo Não tem hora de jogar nenhum Vai marotar não Olha a rato pra nossa Segundo vai com o bang mano Eu tô Fongão Nossa que bang que foi feito velho Que bang que foi feito velho Caralho O cara entendeu? Bô galera Nossa que doente mental velho Isso é um cara doente Ah lá no CD velho Meu Deus Pera aí galera Dois, dois, dois CD Entrou o Mercado Dois Mercados Só esconde fã Aí mesmo Pega Mercado Mercado Só tira a cara Só tira a cara Tempo Mercado Não O cara O cara O cara Tá pegando Não É Ah, morri O detalhe é como ele então morreu Não, mano O time dele tentando ganhar Ele cravado no mercado velho Tinha uma meta muito rafada, eu rafei muito ele Então ele falava, não vai não que eu vou guardar É bom galera, é muito do cara não Não, lógico que bom, mas porra É doente, velho Fogar mesmo Errado Tem que pegar uma bagunça aí, eu espero B Calma aí, faz barulho não Só depois eu defendo Ah, mano Ele Tão sorrado Tá de ser ele voltando Rápido Tem ele Ah, mano De pegar, tchau Boa Boa, trabalha no judeu que não vai Tão decoy no L Talvez a bomba tá pro C, tá mano Boião Tá morto Tá morto, pai Django A bomba tá com C Vamos pra B, vamos pra B Vai pro B, vai pro B, fale, pode voltar Então eu tiro, tá Da Django Segura na boca Tem flash, mano Vocês mataram o B? Não Não Só vai, vale, pode ir, mano Fica de ouro na sombra Sombra, sombra, sombra Sombra, fale, cola lá nele, fale Não, você não vai me matar aí, não Parece que é, parece que é Boa, janela Janela morto Boa 78 Nesse judeu da pulpa Nossa, eu dei 8-8 no cara do rato, mano Olha que esse cara tá emocionado, cê tá agredido Entendeu, 78, Django? Eu aceito, falou Esse aí, nesse último que o Tales matou O que você O que te matou também O B deles é bem fraco, ainda pode fazer as trabalhadas E vira e entra em... E rushar B, velho Sempre É, mano Eu vou smocar CT aqui, esses colão lá na B, então Cola B aí Não, fale Opa, tão avançando caverna Bangar aqui Passou tudo caverna Só entra B, só Mano, vai ter um perdido por aí, velho Só não olhei por aí Ah, que isso, velho O cara não morre não, irmão 3 mei 4 mei 2 mercados Tudo L, tudo L Capete é meu 4 3 L agora L pra caralho, galera Ah, mei Pode tirar a cara Pô, galera Talvez eu tenho drop aí Tá aí Não, dropa pra outra Aqui, ó Continua a mei Pô, meio com o Thales Tá aparecendo dois Tá me encerrado, mano Liguei meio Mais um Liga Tinha Liga, galera Vou smoker a janelão Era Alp Duel L, L Boa Caralho, como é que eu dou L? Todo mundo entrando Liga e ele olhou pra mim, velho Ah, tá Pô, galera Pô, depois dessa aí dá até vontade de parar Ancestral, não quero jogar, não Ancestral, mais tempo Caralho Pô, rapaz, eu vou nessa Que isso, pai Eu também, cara Acordo quatro da manhã, viado É Tem um ponto Caralho, custei reconhecer que é o Thiago que tá aí Nem tem um negócio assim, ó Só no grau E colocou o Cantescaga, viado Troquei, viado Ó, Tinha, não faz mais barulho, não É nóis, rapaziada É nóis, é nóis Falou Falou Depois você cola pra não jogar mais Ó, então